Eae DJ Alex, na moral aí mano, bota aquele beat lá, naquele beat mano Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Não, 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 põe aquele beat do caramba aí mano, que eu sei que o bagulho vai ser como Puta que pariu que cheiro é esse, parece de buceta quando entra no cacete Puta que pariu que cheiro é esse, parece de buceta quando entra no cacete Puta que pariu que cheiro é esse, parece de buceta quando entra no cacete Puta que pariu que cheiro é esse, parece de buceta quando entra no cacete Barra a boca e senta no pau Não, 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 não E tem quatro amor no chão, ei caralho que rabitão Puta que pariu que cheiro é esse Parece de buceta quando entra no cacete